Bandido envolvido com os menores, ela quer conflito Bandido envolvido com os menores, ela quer conflito Fica bem ciente, tu tá correndo perigo Fica bem ciente, tu tá correndo perigo Sarra na quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas quebradas Esse é o canal Só Bailão Toma pistolada, hit de bandido Pra tocar em todas quebradas Sarra na quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas quebradas Sarra na quadrada Quer copão? Quer bala? Quer água colorida? Quer copão? Quer bala? Quer água colorida? Vou te patrocinar a bucetar tudo 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 Quer copão? Quer vida pra calar? Quer água colorida? Quer copão? Quer vida pra calar? Quer água colorida? Vou te patrocinar a bucetar tudo Sarra na quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas quebradas Vai sarra na quadrada Toma pistolada, hit de bandido pra tocar em todas quebradas Vai sarra na quadrada Toma, toma pistolada, hit de bandido pra tocar em todas quebradas Vai sarra na quadrada Vou te patrocinar a bucetar tudo Quer lançamento que é novidade? Acerta aí! Só bailão!